oi pessoal também com vocês hoje eu vou fazer um vídeo ensinando para vocês a fazer um globo de neve eu vou usar o Gogo do Olaf eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar tá eu vou usar glicerina glicerina líquida glitter e esse potinho de vidro aqui que eu comprei eu vou mostrar tudo e o Gogo né eu escolhi Olaf gente também esse globo dá para você fazer várias coisas né gente eu vou enfeitar a tampa e gente também pode usar um pote de geléia um pote de geléia mas eu comprei essa daqui eu agora vou colar gente olha como ficou o Olaf aí eu aproveitei e já colei o Olaf tá a gente vai ficar mais fácil e não ficar mais um entendeu coloquei aqui tudo ficou bem bonito muito lindo muito lindo agora eu vou usar aqui e coloca aqui a primeira tanto faz pode curar põe glicerina não tem que ver tanto que vai dar né pode colocar até aqui ó isso e agora tudo tudo não né não chega vai virar tudo vai é transbordador ela já tá com medo vai Ficou branco mesmo? É Assim? Assim? Ah, ficou bom? Ótimo Gente, agora eu vou colocar Líderes, as estrelas Aí eu vou colocar um pouquinho de azul Eu quero colocar mais de branco Vou colocar um pouquinho de branco Coloquei sim Coloquei Coloquei Sim, mãe? Vou colocar o meu coração Coloquei sim 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 vai mexendo e vai tendo mais glitera. E é fácil, gente, comprar um potinho geléia, esse potinho, é muito fácil. E não é perfeita a Glicerina, né? E perfumaria tem, Glicerina líquida. É, eu usei líquida. Porque só com água o glitter vai cair rapidinho e com a Glicerina ele fica... Ele fica mais, sabe? Olha com carinho, olha, Lucas, teu amigo, né? Ficou? Gente, eu amei. Olha como ficou lindo. O laço. Eu vou colocar o tênis. Eu acho que pode colocar mais um pouco de água. Uai, meu Deus, ficou lindo. Gente, eu... É pra colocar menos Glicerina porque aí ficou muito denso. Aí, ó, eu coloquei, eu coloquei, eu tirei um pouquinho, aí eu coloquei. Tira um pouco de Glicerina e mistura mais água. Tem mais água que Glicerina. Tem mais água que Glicerina. Aí, você vai chamando, eu vou colocar menos Glicerina. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.